Se você puder me ouvir, tenho algo pra dizer Não sou mais o mesmo e tenho muito medo De tudo que eu quis pra mim, você foi o meu melhor sim Tu és o universo, meu mais simples verso Eu sei que vou pra sempre te esperar Um dia você vai saber o quanto gosto de você Mais do que nenhum mesmo e disso eu estou certo Eu sei que a vida vai deixar de novo tudo em seu lugar E os caminhos vão se abrindo devagar Se você puder me ouvir, tenho algo pra dizer Não sou mais o mesmo e tenho muito medo De tudo que eu quis pra mim, você foi o meu melhor sim Tu és o universo do mais simples verso Eu sei que vou de novo te encontrar Eu sei que vou de novo aqui Um dia você vai saber o quanto gosto de você Mais do que nenhum mesmo e disso eu estou certo Eu sei que a vida vai deixar de novo tudo em seu lugar Os caminhos vão se abrindo devagar Por você Eu faço tudo Por você Por você Sempre estarei Aqui Um dia você vai saber o quanto gosto de você Mais do que nenhum mesmo e disso eu estou certo Eu sei que a vida vai deixar de novo tudo em seu lugar E os caminhos vão se abrindo devagar Se você puder me ouvir, tenho algo pra dizer Eu sei que a vida vai deixar de novo Eu sei que a vida vai deixar de novo Eu sei que a vida vai deixar de novo